Gente, e as solenidades do Piauí, em homenagem ao dia do Piauí, receberam, houve muito a solenidade de celebração de missa, entrega de medalha do mérito renascença, presença do governador tanto em Parnaíba quanto aqui na cidade de Teresina, a gente tem aí as imagens também da inauguração da Escola do Mar, esse espaço que vai trazer à população a possibilidade de estudar tudo a respeito da exploração de atividades econômicas como pescado, tratamento de pescado, o comando de embarcações, você está vendo aí um simulador com a presença do governador Rafael Fonteles, Elevaldo Barbosa, foi um momento importante lá para a cidade de Parnaíba, o 19 de outubro, né? Ah, é verdade, Joel, só além das solenidades, como você informou bem, lá em Parnaíba, que é a maior cidade da planície litorânea, em Luiz Correia, lá perto, cidade referência do litoral do Piauí, a abertura, a inauguração dessa escola em grande estilo, a Escola do Mar integra a rede estadual de ensino com uma missão sempre defendida pelo governador desde o início do mandato, que é de unificar, ou seja, associar o ensino fundamental ao ensino já de formação técnica e a Escola do Mar cumpre bem esse papel. E aí na cidade de Teresina já houve a celebração da missa em ação de graças pela, olha aí, inclusive o arcebispo, né? Dom Juarez fez a celebração lá na Igreja Nossa Senhora das Dores, que a Lívia acompanhou no sábado, sábado da tarde, início da noite, né, Lívia? Exatamente, Joel, eu estive lá presente durante a celebração, em que é um momento muito tradicional, muito cerimonialístico, em que o governo do Estado sempre está presente, inclusive o próprio governador, então estiveram lá ele, também ouvi-se temista o Clis Filho, alguns deputados e secretários que participaram dessa aclamação ali, a história do Piauí, né? Em seguida também teve a questão da outorga do Ordem do Mérito do Estado Renascença. A Ordem está alterada, mas as medalhas para quem foi destacado aí na presença estadual como ativista, como político, como alguma pessoa que foi relevante para o Estado durante o ano. É, e foi no Teatro 4 de Setembro, assim, da parte dessas solenidades, né? O governador Rafael Fonteles falou a respeito dessas homenagens, da importância desses atos em homenagem ao Estado do Piauí. Mais um momento de agradecer a Deus por mais um aniversário da adesão do Piauí à Independência, que todos sabemos que foi uma adesão importante, porque garantiu não só a união do Piauí ao Brasil, mas o formato que o Brasil tem hoje. E também um dia de pedir bênçãos a Deus, para a gente continuar governando o Piauí, priorizando aqueles que mais precisam do poder público municipal, que são os mais pobres. Então, um momento especial em mais um dia do Piauí, celebrando aqui com muita fé, junto aqui a nossa igreja e pedindo, né? Agradecendo a Deus por todas as conquistas e pedindo que a gente continue avançando em prova de um Estado mais digno para o nosso querido povo do Piauí. Nas declarações, o governador também falou um pouco a respeito da situação política. Diz que não vai interferir nas decisões da Câmara de Vereadores de Teresina, que vai decidir no futuro quem será o presidente da Casa. Nenhuma interferência da minha parte, nem na Assembleia Legislativa, muito menos na Câmara Municipal. O objetivo, o governador, falou depois com a imprensa a respeito do encontro que terá com o Silvio Mendes, prefeito eleito da cidade de Teresina, pela União Brasil. Segundo o governador, o encontro deve acontecer nos próximos dias. Antes de viajar, eu liguei para ele parabenizando e propondo exatamente que pudéssemos conversar, até porque há muitos temas, que há uma interseção muito grande entre o governo do Estado e o governo municipal e que requer tanto a minha atenção quanto a dele. Então, nada melhor do que conversarmos pensando no bem do povo de Teresina. Lívia, está aí o governador, já deixando claro que na Câmara ele não tem nenhum tipo de participação, embora o PT esteja bastante ativo nessa possibilidade de uma disputa à presidência da casa, discutindo a possibilidade ou a possibilidade de apoiar o nome do PDT, que é Enzo Samuel. Entretanto, em relação a Silvio Mendes, está confirmado o encontro com o prefeito eleito da capital. Isso. O governador Rafael Fonteles, ele volta a mostrar uma postura um pouco mais de articulador político, mas não tanto um protagonista nas decisões municipais. Porque existe um certo distanciamento, até pelo fato da Câmara ser um poder legislativo e que tem que demonstrar uma certa independência a esses demais poderes. Então, existe, claro, a consulta ao governador, existe ali uma expectativa do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, de Rafael Fonteles, mas a decisão vai ser orquestrada em conjunto, vai ser comunicada em conjunto e decidida ali com os pares da Câmara, inclusive com a possibilidade até de um cruzamento ali de siglas que não vão necessariamente seguir um caminho petista ou MDBista ou PSDista. É uma questão mais estratégica para quem vai compor melhor ali na presidência da Câmara e conversar com ambos os poderes. Já sobre o encontro com o Silvio Mendes, logo em seguida eu liguei para o prefeito eleito para saber sobre essa conversa e ele falou que está animado com esse encontro que vai acontecer essa semana, mas que ainda não marcaram uma data. deve acontecer aí ao longo dessa semana e, muito provavelmente, com uma ampla comunicação e uma ampla divulgação do que foi conversado ali com o teor institucional, mas, claro, político também. É importante, sabe, esse encontro do prefeito eleito com o governador. Interessante saber que o governador não vai participar, efetivamente, de escolhas lá na Câmara de Vereadores em torno da presidência da Casa. Olha, tanto o Silvio Mendes, prefeito eleito, quanto o governador Rafael Fonteles dizem publicamente que não vão participar. Quando a gente conversa com os vereadores, eles falam estou esperando o prefeito Silvio Mendes ou então estou esperando o governador Rafael Fonteles. Então, eles já podem parar de esperar algum tipo de orientação ou recomendação e fazer a articulação entre si. Mas é fato que a Câmara é um poder importante, faz um contraponto, faz a fiscalização ao executivo, pode ficar com um aliado do governador, que é o atual presidente Enzo Samuel. A gente tem um outro candidato, Bruno Vilarinho. A gente tem articulações já para o segundo bienio também, que aí pode ficar com progressistas, pode ficar com PRD. Então, de fato, interessa a Silvio Mendes, interessa a Rafael Fonteles. Eles estão sendo ali nos bastidores instigados, de certa forma, a opinar. Agora, se vão fazer essa articulação ou não, a gente vai saber nos próximos passos. Mas acredito que nenhum dos dois quer colocar digital, porque uma derrota termina refletindo, tanto para Silvio quanto para Rafael. Pois é. E é curioso como essa eleição, Elivaldo Rosa, também, como todas as outras, se antecipou. Estamos falando da eleição que vai acontecer no começo do ano que vem. Fevereiro. Fevereiro, no segundo mês do ano que vem. Então, há realmente um interesse muito grande nessas eleições da presidência. É, exatamente. Ou seja, a maior bancada ficou com potencial oposição na futura gestão. E tem, inclusive, o atual presidente Enzo Samuel, que buscará a recondução. Agora, é claro que é uma situação nova na Câmara, com a vitória de Silvio Mendes em 6 de outubro. É uma situação indefinida. Não tem, assim, nenhuma indicação. Olha, vai ser favorável a Enzo ou a Bruno Vilarinho, ou um plano alternativo com progressistas. É uma situação ainda em construção de todos os pretendentes. Quem melhor se viabilizar no plenário, seguramente ganhará força no debate que vai também. Eu creio que passará tanto pelo Palácio da Cidade sob o comando de Silvio Mendes, como também pela influência do Karnak.